Será que pode alguém chegar no ápice do seu sucesso, todo mundo olhar, olha só tudo que esse cara atingiu e essa pessoa tá em profunda depressão achando que não é o suficiente e não tá satisfeito com a vida e o fato é que sim, cansei de ver empreendedores. O que eu faço me dá contato com muitos empreendedores e muitos desses empreendedores de muito sucesso e não é incomum eu chegar a encontrar um deles com uma certa progressão incrível de dois anos pra cá e essa pessoa está chateada, essa pessoa está infeliz, essa pessoa achar que não tem o suficiente e por muitas vezes eu parei pra pensar por que que isso acontece? Por que que isso já aconteceu comigo também? E é muito interessante explorar isso porque pode acontecer com você, já pensou? Você faz todo o seu empreendimento, dá super certo, todo mundo olha pra frente e fala nossa que sucesso que esse cara tem e na verdade por dentro você sente uma pessoa que não chegou lá. Comigo aconteceu quando, eu acredito que a gente como empreendedor a gente sempre tem a terra prometida né? Todo mundo tem o ideal, a terra prometida, tudo que a gente acha que vai ter quando a gente ter sucesso como empreendedor. Pra alguns é liberdade, pra outros é morar onde quiser, pra outros é viajar o mundo, pra outros é ter um escritório massa, pra outros é enfim fazer um impacto grande, pra outros é falar pra uma audiência de mais de duas mil pessoas, pra outros é dar um conforto financeiro pra família, pra outros é comprar um carro novo, pra outros é dar aquela escola pro filho, andar com aquele carro ou enfim poder comprar aquele computador, aquele equipamento, ter aquele time. Então cada um desses tem a figura da terra prometida. O problema que é o seguinte, quando a gente chega muitas vezes como empreendedor, empreendedor é um cara que é focado em resultado. Toda vez que a gente chega nesse resultado não é incomum da gente simplesmente criar um outro resultado muito maior e necessariamente não tem nada de errado com isso né? Quando a gente escala um pico a gente vai procurar um pico maior porque a gente acredita que aquele pico vai dar então sim aquela satisfação pra gente. Então o que que acontece? A gente procura um objetivo de repente é sei lá mudar de casa, mudar de carro, ter uma liberdade, contratar uma equipe. Quando chega naquele objetivo, bateu naquele objetivo a gente vai pro outro objetivo que é sei lá, ter uma casa maior, um carro maior, um escritório maior e aí chegou naquele objetivo a gente vai pro próximo objetivo e dali vai. O fato é que quanto mais a gente anda nessa caminhada de objetivo menos a gente fica satisfeito porque a gente nunca chega lá, a vitória demora um pouquinho. E eu fico imaginando duas razões pra você não cair nesse ciclo vicioso que eu já caí e que eu vejo muita gente cair de atingir, atingir, atingir e nunca tá satisfeito. Tem algumas dicas pra isso. Primeira coisa é que medir a sua satisfação pelo clímax da sua jornada não é uma coisa muito boa. Sabe por quê? Porque o clímax dura pouco, aquele carro novo dura pouco, aquele escritório novo dura pouco, você fica feliz por pouco tempo, aquela viagem dura pouco né? Então se você for sempre medir a sua satisfação e fazer sua felicidade depender daquilo, aquela satisfação vai durar pouco. Então o que que vai durar muito no processo? A jornada, será que você tá gostando da jornada que você tá? E eu comecei a medir, olha que louco, eu comecei a medir a minha felicidade pela qualidade da minha jornada, eu comecei a ficar presente não só praquilo que tá lá mas pra qualidade da jornada. Se você tá no empreendedorismo só pra chegar lá e você não tá procurando gostar da qualidade da jornada as chances são que você vai tá muito mais infeliz do que feliz, não importa o que acontece. Depois que eu pare, como assim a jornada geralmente é dura, é dura sim, é dura sim mas a jornada é muito, se você tá fazendo um empreendedorismo onde a sua jornada não é legal, minha sugestão é que você mude de jornada. Eu já mudei de companhias, eu comecei na área de imóveis e por alguma razão ou outra imóveis não era aquilo, a jornada daquele negócio não era uma jornada que me inspirava tanto então eu troquei um pouco de jornada, eu troquei de jornada não porque aquele negócio não tinha lucro, dava lucro, dava muito lucro pra mim mas eu troquei porque tinha uma jornada que não era ideal e por mais que eu conseguisse o lucro, comprar casas e fazer realizações da abundância, trazer abundância aquilo não ia me preencher. Então assim, se a jornada do seu empreendedorismo não é a sua jornada que você gosta hoje de repente você tem que considerar mudar a jornada. Quer dizer que é jogar tudo pro alto e mudar a jornada? Eu não sei, cada um tem um jeito de resolver essa coisa mas definitivamente eu aconselho a você procurar negócios onde não só o objetivo final vai te dar satisfação e sim a jornada também vai te dar satisfação. E a segunda coisa é que nesse processo de empreendedor é muito incomum a gente esquecer das coisas mais importantes da nossa vida. Vou te dar um exemplo, é muito comum sair empreendedor, amigos meus bravos, pé da vida com alguma coisa e só reclamando de tudo e ele esquecer que as coisas mais importantes são aquelas coisas que já estão ali que ele já ganhou. Então exemplo, faz quanto tempo, às vezes eu pergunto a ele, cara faz quanto tempo que você não dá um abraço de 10 segundos no seu filho? Ou faz tanto tempo que você não dá um abraço de 10 segundos na sua esposa? Ou faz quanto tempo que você não dá um abraço de 10 segundos em alguém que você ama no seu pai, na sua mãe? Faz quanto tempo isso? Nos últimos meses eu perdi 3 membros da minha família, minha avó faleceu, 2 tios meus faleceram também. E eu acho que é quando essas pessoas, quando a gente mais, quando a gente pede alguma pessoa que é querida pra gente, cada vez mais a gente fica presente pra aquilo que é tão importante, que tava tão perto da gente e a gente, enfim, talvez não tenha dado tanto valor quanto poderia dar. E nessa hora quando a gente tá, enfim, sempre infeliz porque ainda não atingiu aquele objetivo que a gente mudou, vale a pena pensar que na verdade a gente tem tudo pra tá feliz. Pra tá grato, não quer dizer que você precisa ficar cômodo mas definitivamente exercer a gratidão diariamente vai te ajudar nesse processo também. E a terceira coisa que eu acho que é muito importante nesse processo é se algum dia você tiver, tá insatisfeito com o seu resultado, ter uma vida legal, ter saúde, ter seus filhos na escola que você queria colocar, morar na casa que você queria e mesmo assim não se sentir feliz, lembra que se você cometer o erro, quiçá o erro de só ser feliz quando você chegar lá na sua terra prometida, se é que sua terra prometida existe, você vai perder a oportunidade de apreciar o quanto você progrediu. Carlos, o que eu quero dizer com isso? A maioria das vezes a gente só celebra alguma coisa quando a gente chega lá na terra prometida, no horizonte, vai em direção ao horizonte mas a gente esquece de saber o quanto que a gente progrediu. Toda vez que você fica chateado por não ter conseguido um resultado ou ainda não ter conseguido um resultado tão bom eu paro pra pensar, o você de hoje tá melhor do que o você de 5 anos atrás, o você de hoje tá melhor do que o você de 5 anos atrás. Eu acredito que a perfeição, isso é a terra prometida, o seu sonho prometido ela perde pro progresso. Toda vez que eu busquei a perfeição eu não passei por um processo muito bom não. Toda vez que eu busquei o progresso é um processo muito bom, não fiquei muito satisfeito não, toda vez que eu busquei o progresso eu tive muito mais satisfação porque o progresso é muito mais controlável, chegar ao progredir é muito mais controlável do que você atingir a perfeição. E essas são 3 dicas de hoje, essa é a sacada de hoje, um grande grande abraço. Se você tá curtindo essas sacadas, esse projeto de postar 365 dias de sacadas diariamente, clica curtir aqui, compartilha com alguém que você acha que esse projeto pode fazer a diferença e eu te vejo no próximo vídeo. Qual é o jeito mais rápido e efetivo de se crescer um negócio no curto prazo? Eu já pensei várias vezes na resposta dessa pergunta, mas se eu tivesse que crescer um negócio muito rápido, eu ia focar em uma sacada.